TAKEDOWN Quando um dos lutadores consegue derrubar seu adversário TAKEDOWN Definitivamente não significa vencer 4. Como adjetivo, indica que a intenção prévia de manipular sem esforço Desmontar algo ou alguém com facilidade e a qualquer momento TAKEDOWN Pra você é TAKEDOWN Ritmica Tu falava, só falava, mas nunca mudou Eu ficava e esperava tudo por amor Só que agora eu me amo mais, você ficou pra trás Viver da tua migalha não me satisfaz Baby, já passou da sua hora, você não me apavora Pagar de brabo na internet, mas em casa sora Cansei de passar pano, agora passa mal TAKEDOWN 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 Meu coração já te deu TAKEDOWN 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 Take it down, take it, take it down Take it, take it down Take it down, take it, take it down Take it down, meu coração já te deu take it down Cansei de passar pano, agora passa mal Take it down, take it down Toda sua hora, você não me apavora Pagar de brabo na internet, mas em casa sora Cansei de passar pano, agora passa mal Take it down, take it, take it down Take it down, take it, take it down Meu coração já te deu take it down Pra você é take it down Take it down Take it down Então, baby, segue o baile porque eu sou a cinderela Eu não tô de brincadeira, atura ou surta ou me erra Eu tô melhor sozinha Eu já senti na pele, tu na tua vida E eu só no cast Por que você não me atinge, não Já chorei demais, mas hoje não A brindania virou furacão Meninas querem diversão Por que você não me atinge, não Já chorei demais, mas hoje não A brindania virou furacão Meninas querem diversão Cansei de passar pano, agora passa mal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri